Música Eu e minha irmã a gente tem uma relação muito boa, a gente sempre brinca, apesar de algumas desavenças, mas é normal com todo irmão, então ela é muito ciumenta e toda vez que eu estou olhando para alguma menina, alguém me olha, ela tende a me agarrar, me beijar, parecer, tipo, namorada. Quando a gente era pequeno, minha mãe costumava botar eu e meu irmão para tomar banho junto. E aí um dia a gente resolveu, porque a gente sempre brincava tomando banho, é lavar o banheiro. Só que a única coisa que a gente tinha em mão era um shampoo e condicionador da Natura da minha mãe, que era super caro na época. A gente começou a lavar o banheiro com shampoo e começou aquela espuma, aquela espuma a subir. E de repente minha mãe abre a porta do banheiro e vê, está nós dois nadando na espuma falando, Ah mãe, a gente acabou de lavar o banheiro para você, você gostou? Fui no condomínio, já era trocando ideia, jogando bola e o Mac ia esbrancar comigo. Eu sempre fui menor de idade, eu sempre fui menor que o meu irmão, tipo uns 3 anos. Isso, meu irmão tinha uns 16, eu tinha uns 13, tá ligado? Aí o Mac desbrancar comigo, uma enxergada muito forte no futebol. Aí meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro e viu uma calota. Qual o jeito de proteger irmão melhor que uma calota? E foi isso, ele pegou uma calota e tacou na cara do moleque e estou bem até hoje. A minha história é como meu irmão colocou essa marca aqui na testa. A gente era criança, estava em Cabo Frio, brincando de guerra de travesseiro. Aí ele me acertou, eu bati direto com a testa, com a quina da parede. Aí abri, a gente teve que ir correndo para o hospital, 3 pontos, se não me engano. E é isso. Uma história que eu lembro dos meus irmãos é que quando um irmão meu contou para a gente que ele ia ter um filho. Passou muita coisa na cabeça, as nossas histórias, desde quando a gente era moleque, a nossa criação e tudo mais. Quando ele falou que ia ter um moleque assim, um fininho, eu mesmo comecei a chorar, a gente chorou junto. Porque isso mostra que a gente vai evoluindo, vai crescendo ao longo do tempo e a amizade e a fraternidade continuam.